Quando a Bernadette nos conhecemos Passaram-se muitos anos, mas não nos esquecemos Daquele jardim de infância a olhar pra ti Mudaram-nos de escolas e a tua falta sem ti Tinhas os olhos castanhos e o cabelo também E o jeito pra cantar como ninguém Voltámos a ver-nos um dia na secundária E esperei que a paixão voltasse como na primária Tentei dizer-te que só queria ir a Las Vegas Mas achavas que eu andava às cegas Tentei mostrar-te que ainda te amava Mas a única coisa que te pensaste foi que te divamava Mariana 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 Foi na Alberta e dia que nos conhecemos Estava frio e fomos para o meu prédio Nos aquecemos, apesar de estares comprometida Tu me beijaste, fomos dar uma volta com o teu cão Onde te confessaste, tinhas os olhos castanhos E o cabelo também tem um jeito para transar Como ninguém, eu sei que fiz mal em concordar Desvido à tua traição, a amizade podia matar Enviaste-me nudes quando andavas com o meu amigo Porque tu dizias que o nosso amor parecia antigo No entanto, mandaste má-caradas levar para o estandado Só que para ti, os rapazes, era tudo igual Mariana 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 Foi na canoagem que nos conhecemos E com um simples olhar nos convencemos Levamos duas semanas a trocar mensagens Com a esperança que o teu amor me desse vantagem Tinhas os olhos castanhos e o cabelo também E um jeito para remar como ninguém Mas qual foi a desculpa desta vez? Já foram várias desilusões e Mariana foram três Amavares de coração e elas não me amavam Fiz-te tudo por elas mas não me apoiavam Calei-me e segui em frente à procura do caminho Na esperança que leissem a letra para não ficar sozinho Mariana 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 A CIDADE NO BRASIL